Conexão Up no ar, estamos aqui com Silvia Goulart da Upmodels e hoje ela nos trouxe assim ó, uma menina que parece que tá saída do Pinterest, não é? Ela veio direto de lá. Mas o que é isso? Vem Silvia, tu tá lá, eu sou guest, que eu vou te contar, né? A Isa, ela é nossa pintura mesmo, ela, sempre que a gente posta uma foto dela, inclusive a chamada da agência, pra quem quer ser modelo, é uma foto da Isa. Eu acredito. Então assim, ela é um sucesso nas redes. Isa, quantos anos tu tem? Sete. Sete? E o pai todo orgulhoso, a gente tem que providenciar uns babeiros aqui, não é? Tem que ser, né? Todo bobo, um bar muito feliz. Pois é, que diferença fez na vida da Isa ela entrar pra Upmodels? Ah, ela mudou completamente, ela era muito envergonhada, ela tinha vergonha do cabelinho dela, principalmente. Por ela ser um pouco diferente, a cor dos olhos e do cabelo, ela achava que as pessoas olhavam ela com um olhar de exclusão, né? Depois que ela entrou pra Up, ela absorveu isso daí de uma maneira que realçou, sabe? Realçou pra ela. E mudou muito pra ela, mudou muito. Ela se aceitou, sabe? Claro. Ela tinha tanta vergonha que ela ia pra baixo do chuveiro pra pentear o cabelinho dela. Aí de tanto a gente ir nas gravações e ela conhecer as pessoas, as pessoas começavam a falar, como tu é linda, Isabela. Esse teu cabelo, esses teus olhos, hoje em dia ela tá com autoestima lá em cima. É, a gente tem que saber diferenciar o olhar, não é? Quando ele é de admiração e a gente, a criança, acaba achando que é por estranheza e na verdade não é, né? É, mudou muito pra ela. Hoje em dia ela vê que o olhar das pessoas é pela beleza dela. Sim. É uma aceitação completamente diferente da gente. E que a beleza, não é, Isa? Ela é uma coisa única de cada um, né? Cada um tem a sua beleza. Tu parece assim, ó, que tu tá saída de um filme de tão linda que tu é. Mas olha, a Silvia arrasa, não é? Porque ela faz umas escolhas que eu vou te contar. Silvia, e me diz uma coisa, como é que é assim, vocês lá na UF, pra lidar com essa questão da autoestima quando eles chegam? Na verdade, assim, a Isa, ela, o pai comentou isso depois, né? Porque às vezes a gente não tem... Ah, vocês não sabiam? Eu não sabia. Ele um dia me comentou pelo WhatsApp, agradecendo, assim, sempre as mensagens são muito carinhosas dele com a gente, assim, agradecendo. E ele contou esse acontecimento, assim, que ela tinha vergonha. E depois disso, eu pedi pra ele... Começa a vir mais vezes, né? Foi o meu pedido pra ele, foi. Começa a vir mais vezes no estúdio pra ela se sentir mais à vontade e fazer com que ela entenda que ela realmente é maravilhosa. Claro. Né? Até não só pelo trabalho na agência, mas por ela, pra preparar ela um pouco pra vida também, porque isso é importante, né? A gente sabe que tudo que se refere a sentimentos é uma coisa que a gente tem que trabalhar muito, então a autoestima é uma coisa que se a criança tem, ela é fundamental pra ela encarar um trabalho, um comercial, um teste, um trabalho na faculdade, uma apresentação na escola, então a gente tem esse cuidado. Com a autoestima elevada, a gente pode tudo, a gente tem essa confiança, né? Exatamente. Que tu pode enfrentar tudo. Gente, essa aqui então é a Isa, que veio nos ver hoje, né? E que com certeza a gente vai falar muito dela pra aí, ela já fez muitas campanhas, fez Melissa, fez... Renner. 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 Que mais? JBL. JBL, ela gravou, ela fez a campanha de JBL com uma mãe, a mãe também era da agência, né? Que bacana. Que foi a mãe postista dela na campanha. O fotógrafo deu um feedback dizendo que elas arrasaram, foram maravilhosas, a relação delas em cena foi muito legal e a campanha de Melissa, ela já fez três vezes a campanha de Melissa. Numa dessas ela tava até sem o dentinho da frente, o cliente ainda assim quis, porque representa a idade, o período da criança, então isso também aconteceu com a Isa. Isa, parabéns, sucesso pra ti, viu? Tá? E parabéns pela filhota que é maravilhosa, viu? Muito obrigada. E a Silvia que faz esse trabalho incrível, não é? Obrigada. Porque eu acho que a agência é papel fundamental pra criança fazer, se sentir segura, se sentir acolhida na hora que tá fazendo o comercial, né? Semana que vem a gente tem mais Upmodels com o Silvia no ar aqui no programa.